Música Aleluia Esse Deus é tremendo O Exua Aquele que deu a vida por nós Que nos amou com seu amor Que está conosco aqui nessa noite tão linda Eu sinto a presença de Deus, irmãos Em meio aos louvores Vamos ler Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu Lucas, capítulo 24 O versículo 28 A igreja encontrou, amém? E aproximando-se A aldeia para onde iam Ele fez como quem ia Para mais longe Mas eles O constrangeram Dizendo Fica conosco Porque já é tarde E já declinou o dia E ele entrou para Permanecer com eles E aconteceu que sendo Assentado com eles A mesa Ele tomou o pão E o abençoou E o abençoou E partiu E lhe deu-lhes Ou lhes deu Então ele parte o pão E ele dá o pão E os seus olhos foram abertos E eles o reconheceram E eles o reconheceram E ele desapareceu De diante da face deles E a igreja diz amém 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 Então é certo, queridos Irmãos Eu vou ser bem breve Esse texto é um texto É um texto super Conhecido da igreja Dois discípulos Conhecido como discípulos De Emmaus Uma aldeia Próxima a Jerusalém Eles estão Voltando Para a sua aldeia E fica muito evidente Aqui quando você vê O comportamento deles Que eles estão Extremamente Tristes Por que que eles estão Tristes? Porque Na sexta-feira Anterior Crucificaram Seu mestre Crucificaram Jesus Essa notícia Abalou O coração deles Eles estão Voltando Camisbaixo Aflitos Sem perspectiva E pensando Entre si Conversando O que que vai ser De nós agora? Quem é Que vai trazer Aquelas Palavras Que só Jesus Cristo Pregava para nós Os milagres Nunca mais O que que vai ser Da igreja? Vai acabar A igreja Eles vinham Tristes Conversando os dois Até que Jesus Nessas alturas Jesus já havia Ressuscitado Entre os mortos Até que Jesus Aparece Para os dois Irmãos Olha só É impressionante Eles estão Tristes Eles estão Falando sobre Jesus O assunto é Jesus Jesus aparece Para eles E eles não Conseguem Reconhecer Que aquele Cidadão Que está Caminhando Com eles Porque Jesus Começa a caminhar Com eles E era meio que comum Sabe Nos dias Na época Era meio perigoso Alguém caminhar Sozinho Lembra da parábola Do bom samaritano O cara que foi Assaltado Que espancaram Então era meio que Perigoso Então era meio que Comum Alguém esperar Carona com alguém E eles não Entenderam Que era Jesus E na mente Deles Na mente deles Eles estavam Tão tristes Irmãos Que na mente deles Era um peregrino Qualquer Agora é impressionante Que Quando eles Não reconhecem Jesus Jesus Ele não Se Dá conhecer A eles Não fala Não diz Que é ele Naquele momento Jesus tem alguns Métodos Que ele trabalha Com a gente Que a gente Não consegue entender Jesus fez Como quem Não está Entendendo Nada E Jesus Chega para eles E faz uma pergunta Assim Que palavras São essas Que vocês Caminhando Trocais Entre vocês O que vocês Estão conversando Jesus Poderia se declarar Que era ele Mas ele pergunta Por que vocês Estão conversando Que palavras São essas E por que Vocês estão Tristes Olha só Aí Um deles O tal de Cleopas Cleopas Disse assim É tu Só peregrino Em Jerusalém E tu Não sabe Das coisas Que nela Tem sucedido Nesses dias Ou seja Você é um peregrino Um viajante E na época Os peregrinos Viajantes Geralmente Eram eles Que na época Não tinha internet Não tinha TV Não tinha os meios De comunicação Então eles Que levavam as notícias Então um peregrino Ele tinha Quase que por obrigação Estar bem informado E o Cleopas Vai dizer assim Tu és um peregrino E tu está Desinformado Você não sabe O que aconteceu Sexta-feira Em Jerusalém Ora as bolas Por que que nós Estamos tristes Mataram O nosso mestre Nós que esperávamos Que seria ele O que remiste A nação de Israel A nossa esperança Estava nele E agora mataram Acabou Por isso Que nós Estamos tristes Por isso Que nós estamos Caminhando De cabeça Abaixo Agora no versículo 25 Jesus confronta Eles irmãos Jesus vai dizer Só Honestos E tardos De coração Para crer Tudo o que Os profetas Disseram Porventura Não convinha Que o Cristo Padecesse Essas coisas E entrasse Na sua glória Ou seja Por acaso Aconteceu Algo Que não Estava Dentro De uma Programação De Deus De um Plano De Deus Os profetas Já não haviam Profetizado Por que que vocês São tardos Por que que vocês São nestas Vocês não estão Entendendo Irmãos Quando Jesus Fala Essas palavras O coração Dos caras Começaram A arder Na hora Deixa eu dizer Uma coisa Para você Eu posso Ficar falando Aqui uma hora Duas horas Três horas Uma noite inteira Irmão Não muda Nada Agora basta Uma palavra De Jesus Para ele Tocar No mais profundo Do nosso ser Aleluia Por isso que eu creio No poder Da palavra Ou seja Eu tenho Convicção Certeza Que todos Os senhores Que adentraram Nesse santuário Que estão fazendo A sua campanha Eu tenho certeza Que todos Nós aqui Temos uma Necessidade Temos um problema Talvez quem sabe O meu problema Não seja o seu problema O seu problema Não seja o meu problema Mas A solução Do nosso problema Está no Poder Da palavra De Deus Basta Deus Ministrar Sobre a nossa vida Para que o nosso coração Seja tocado Até porque Nós entendemos O plano De salvação A partir do momento Que nós ouvimos A palavra De Deus Porque a Bíblia diz Que a fé Vem Pelo Ouvir E o ouvir Da palavra De Deus Quem concorda Comigo Diga amém E quando Jesus Fala Essas palavras Irmãos O coração Deles Arde E Eles ficam Arrepiados Eles são Tocados E eles começam A lembrar Assim Esse cara aí Tem alguma coisa Bem que disseram Para nós As mulheres falaram Que foram hoje De manhã E o sepulcro E o sepulcro Estava vazio O Pedro Também falou Essas coisas Ninguém viu O corpo dele Mas esse cara Aqui é estranho E a Bíblia diz Que no versículo 28 E chegando Chegaram A aldeia Para onde iam E ele fez Como quem Que ia mais longe Mas olha Jesus de volta Primeiro ele faz Que não está Entendendo o assunto Depois ele vai fazer Como quem vai mais longe Muito bem Muito obrigado Pela carona Vocês estão entrando Para cá Eu vou mais adiante Tchau Tchau Shalom E quando Jesus Vai se retirando E aí eles começam A conversar Entre eles Olha Tem alguma coisa Diferente aqui Esse cidadão aí Não fez lembrar Fez lembrar Rapaz Eu estou com Meu coração Tardendo A gente não acreditou Muito nas mulheres Que foram lá Que disseram Que o sepulcro Estava vazio Mas será que Elas não estão Falando a verdade Será que ele não Ressuscitou Mas olha Nós não poderíamos Perder essa oportunidade Jesus está indo Aí eles Fazem o convite Irmãos Que deixa Deus assim De boca aberta Quando alguém Faz esse convite Para Jesus E eles Convidam Jesus No 29 E eles os Constrangeiram Dizendo Fica conosco Olha só Ô peregrino Já é tarde Não é bom Alguém caminhar Sozinho É perigoso Por que que você Não fica na nossa casa Irmãos Era tudo que Jesus Queria ouvir Esse convite Por que que o Senhor Não fica na nossa casa É tudo que Deus Quer ouvir Do seu coração Por que que o Senhor Não entra na nossa família Por que que o Senhor Não entra no nosso casamento Por que que o Senhor Não entra no nosso Empreendimento Por que que o Senhor Não faça parte Da nossa casa É tudo que Deus Quer ouvir Deixa eu dizer uma coisa Para você Não existe coisa Que Deus não possa fazer Deus faz tudo Porque Ele é o Deus Da sim possibilidade Mas tem uma coisa Que Ele não faz Porque Ele nos deu O livre arbítrio Ele não abre a porta Do nosso coração Ele está esperando O convite Para que Ele Possa entrar E mudar A nossa vida Eles fizeram O melhor convite Que um ser humano Possa fazer Peregrino Por favor Entre na nossa casa Fique aqui O Senhor pode Pernoitar Aqui na nossa casa Amanhã O Senhor vai Porque já é tarde Já que você se convida Então eu entro E os dois São desconfiados Porque é diferente Que coisa É ou não é Aí Mas nós temos que Pegar uma coisa Que é característica Que só um mestre fazia Aí Estralou Irmãos Estou contextualizando Para você entender A mensagem Estralou Ah O partido Pão No partido Pão Nós vamos ter Certeza Se é Ou se não é Até então Eles sentiram Que o seu coração Ardeu Mas eles estão em dúvida Não tenho certeza Poderia ser um peregrino Qualquer Mas poderia ser um mestre O partido Pão Nós Na hora da Refeição Na hora da Refeição Nós vamos dar A honra Para Ele Partir o pão Porque é um momento Sagrado E nós vamos ficar Atentos Num detalhe Que é Peculiar Do mestre Que ninguém mais faz Se Ele Partir o pão Em três partes Igual Iguais E se servir E servir nós É um peregrino Qualquer Porque está com fome Mas se Ele Partir o pão E entregar O pão Para nós E ficar sem nada Mas pode correr Para o abraço Que é Ele Irmão Presta atenção Num detalhe Que eles deram O pão Para Jesus Partir E Jesus Abençoa O pão Eles são muito desconfiados Porque Ele Levanta o pão Ele Abençoa O pão Ele Parte o pão E você precisa Ler a Bíblia Com atenção E a Bíblia diz Que Ele Parte o pão E entrega O pão Para eles E lhes dá O pão Fica muito evidente Que Ele entrega Toda a porção Entrega o pão Para eles E fica sem nada E Ele tem convicção Que ninguém faria isso A não ser o mestre E quando eles Entendem Que de fato Eles estão Diante do Cristo Ressurreto Ele desaparece E eles têm certeza Que Jesus E serve na casa deles Deixa eu dizer Uma coisa Para vocês Eu quero pregar Hoje Em poucos minutos Sobre o Partir do pão De Jesus O Partir do pão De Jesus É algo Peculiar Dele Quando eu lembro Do Partir do pão Não é O que acontece Na Santa Ceia Não é Partir do pão Não é Distribuir Do pão Quando a gente Fala do Partir do pão De Jesus Nós lembramos Da morte De Cristo Jesus Não se entregou Na cruz Do calvário Há quem Pense Irmãos Que Jesus Foi assassinado Tem gente Que pensa Que pegaram Jesus A força Não Pedro Pedro Até não Estava Entendendo Quando Foram Buscar Jesus Ele Até Se revoltou E puxou A espada E cortou A orelha De um Dos soldados E Jesus Vai dizer Pedro Você está Fora Você não Está Entendendo Porque se Eu não Quisesse Que este Momento Acontecesse Eu pediria Ao Pai Que Viesse Alguns Anjos Aqui E destruiria Todos Esses Mas Essa é a vontade Do meu Pai Jesus Não foi Assassinado Na cruz Jesus Se entregou Na cruz Ele se entregou Como sacrifício Vivo Quando eu falo Do partido Pão De Jesus Que ele Bate E ele dá Eu lembro Da sua morte Que ele se entrega Na cruz Do Calvário Aleluia Eu lembro Do amor De Deus Oh Ousado Amor Oh Irmãos A gente ainda Não entendeu A grandeza Do amor De Deus Em Efésios 2 4 e 5 Todavia Deus Que é rico Em misericórdia Pelo grande Amor Com que Nos chamou Olha só Ele Deu Nos Está aqui Deu Nos A vida Com Cristo Quando ainda Estávamos Mortos Em transgressões Pela Graça Vocês São salvos Isso É Graça Observe Que está Aqui Misericórdia Ele Que é rico Em misericórdia Graça E misericórdia O que Que é Graça De Deus A graça De Deus É Deus Nos dando O que Nós Não merecíamos Nenhum De nós Que aqui Estamos Merecíamos Estar aqui Ou seja Irmãos Nós Estamos Há muito Tempo Sabe Há Muito Sabe Se Deus Não fizer Mais nada Na nossa vida Mais nada Se Deus Não quiser Irmãos Ele faz Porque a sua Graça É infinita Ele ainda Nos dá O melhor Ele não Deixa faltar O pão Na nossa mesa Ele nos Dá saúde Ele dá Casamento Ele dá Casa própria Ele dá Carro Tudo mais Mas O plano De Deus É perfeito Ou seja Graça É Deus Nos dando Aquilo Que nós Não merecíamos Isso é Graça E o que É misericórdia Misericórdia É Deus Não nos dando Aquilo Que nós Merecíamos Nós não Merecíamos A salvação Ele nos Salvou Nós não Merecíamos Sermos Livre Ele nos Libertou Mas o que Nós merecíamos Nós merecíamos A condenação Eterna A morte Eterna Mas a sua Misericórdia Não permitiu Que nós Fossamos Condenados Na eternidade Isso é misericórdia É Deus Não nos dando Aquilo Que nós Merecíamos Isso é Graça É Deus Nos dando Aquilo Que não Merecíamos Oh palavra Poderosa A palavra Do amor De Deus Você pode Ser Uma pessoa Sem uma Formação É bom Que estude Estude Muito a Bíblia Mergulhe Na palavra Mas quando Você chega Para um Cidadão E diz Deus Te ama Você não Imagina o peso O poder Que é Nesta palavra Quando você Profere Para alguém Que Deus Chama alguém É o poder Que é na palavra Do partido Pão Aleluia Jesus Cristo Ele ama a humanidade João 3 E 16 Porque Deus Amou o mundo Que deu Olha só O seu filho Esse dar Aqui Não é na Parcialidade É na Totalidade Porque o Sacrifício De Cristo Não foi Parcial Como Existe Uma Uma visão Na teologia Que diz Que o Sacrifício De Cristo Foi parcial E que Jesus Só morreu Pelos eleitos Jamais O plano De Deus É perfeito O sacrifício De Cristo Foi perfeito Ele se entregou Na totalidade Porque Deus Amou a humanidade Deus Não tem Nacionalidade Não existe Fronteiras Para o amor De Deus Não existe Raças Para o amor De Deus Não existe Posição social Para o amor De Deus Deus ama Toda a humanidade Não importa A situação Que você está Vivendo Talvez Talvez Quem sabe Você esteja Vivendo A pior Época Da sua Vida Pastor Para mim Não tem Mais solução Eu estou Até pensando Em tirar A minha Própria Vida Deixa eu Profetizar Para você Jesus Cristo Te ama Ele se entregou Por você Na cruz O calvário Ele se entregou Porque ele Não desistiu De você Ele ama Você Independente Da situação Que você Está A Bíblia Diz que Deus Nos amou Estando Nós mortos Nos nossos Pecados E delitos Eu sempre digo Uma coisa Tem muita gente Que não consegue Concordar Mas Deus Consegue Amar Até pessoas Que dentro De uma visão Humana Irmãos Praticam Coisas Repugnáveis É impressionante Mas Deus Ama o pedófilo Um crime Terrível Que até mesmo Aqueles que São lá Condenados Eles não Conseguem Aceitar Mas Deus Ama eles Deus Ama o mais Viu O pecador Até porque Quando a gente Fala de pecado Pecado Não é só O assassinato Não é só O roubo Não é só A corrupção Não é só Os vícios Não é só A prostituição Davi disse Que em pecados Nós fomos Girados A partir do momento Que houve A queda No Éden O pecado O pecado Se tornou Uma semente Na raça Humana E o ser humano Já nasce Com a semente Do pecado Irmãos Ou seja Jesus não morreu Só pelos ladrões Jesus não morreu Só pelos pedófilos Jesus não morreu Só pelos drogados Jesus morreu Por toda A humanidade Porque toda A humanidade Precisa do perdão De Deus Paulo disse Que todos Pecaram Todos E que todos E são Destituídos Da glória De Deus Olhando Olhando para A terra Nem O justo Há Sequer O plano De Deus Deus amou A humanidade Deus amou O mundo Que deu Seu filho Unigênito Então o ser humano Já nasce Com a semente Do pecado Nós temos Duas filhas Vocês têm filhos Vocês sabem É impressionante Que a gente tem Que ensinar Os nossos filhos Moldar o caráter Dos nossos filhos Personalidade Ninguém muda Mas o caráter Somos nós Que moldamos Através da palavra Do Senhor Agora observe Que a criança Irmãos Mesmo Não na sua consciência Mas em algum momento Ela vai mentir É impressionante Ela vai quebrar O negócio Ela vai esconder Vai dizer que não foi ela Em algum momento Ela vai ser egoísta Não quer que ninguém Mexa nos seus brinquedos Em algum momento Esse dia eu estava Na casa de um irmão E tinha um monte De brinquedo Mas quando A menina Ela pegava um brinquedo A minha menina Queria disputar O mesmo brinquedo O que é isso? Claro que é inconscientemente Mas já está lá dentro A semente do pecado Foi quem que ensinou As crianças Mentir em ninguém O pecado está dentro De nós Por isso que toda Raça humana Precisa se arrepender Esses pessoas Que quando você Vai pregar para elas Elas dizem assim Eu não preciso Ouvir isso Por que você não vai pregar Para as pessoas Que estão na margem Da sociedade Eu sou um bom pai Um bom empresário Um bom comerciante Eu não bebo Eu não fumo Eu não roubo Eu respeito a minha mulher Eu respeito os meus filhos Sou um bom vizinho Pago todo mundo Como se ele não precisasse Do perdão de Deus Todo ser humano Precisa do perdão de Deus Deus amou a humanidade Que deu seu filho unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Oh palavra poderosa Eu nunca me esqueço Eu era um jovem Andava lá pelas ruas De Criciúma E um dia Eu estava lá No terminal de ônibus Do bairro Pinheirinho Encostado Muito triste Porque tinha me envolvido Com drogas Com vício Eu estava muito triste Pensando Meu Deus O que eu vou fazer Da minha vida Tinha me criado na igreja E para mim Não tem mais solução Não tem mais jeito Daqui um pouco Passa um jovem Que estava trabalhando Naquela lanchonete Do terminal de ônibus Ele passa Com uma caixa De salgado Ele me vê Ele vai E na volta Ele não tinha muito tempo Para pregar para mim Mas ele olhou para mim E disse assim Jovem Jesus Cristo te ama E ele tem um plano De salvação Na sua vida Oh aleluia Jesus Cristo morreu por nós Irmãos A morte de Cristo Não é para que hoje Nós simplesmente Fizesse peças teatrais Não seria Para dar mais uma opção Para o cinema Para a Hollywood Não seria Para a gente contar Uma historinha triste Para os nossos filhos Uma vez por ano Só A gente lembrar Ou talvez Que estava uma vez por mês Só no ato da Santa Ceia Não, não, não Esse é o plano Perfeito de Deus De reconciliar A humanidade Que estava distante O pecado afasta O pecado separa O pecado distanciou O homem de Deus O pecado roubou O homem de Deus Mas se o pecado roubou O sacrifício de Deus De Cristo Aproximou o homem De volta para Deus Ele reconciliou o homem De volta para Deus É por isso que nós Estamos aqui Nesta noite Então O drogado Não precisa deixar De usar droga Para Jesus amar Porque Jesus já ama Ele usando droga É impressionante Que amor é esse O pecador Não precisa deixar O seu pecado Para Deus amar Porque Deus já ama O pecador Porque Paulo disse Que Deus nos amou Estando nós mortos Nos nossos pecados E delitos Não é um negócio assim Se você mudar de vida Eu amo você Não, não Ele já ama E Ele nos ama Antes da gente amar Ele É impressionante Se eu perguntar Quem ama a Deus Todos nós amamos a Deus Mas Jesus nos ama Antes de nós amar Ele Aleluia Porque Ele já Tinha olhado Para nós Você sabe Por que Ele não desistiu Na cruz Por causa do amor Jesus sempre se envolveu Com pessoas Jesus sempre Seve no meio De pessoas Oh, aleluia Pessoas problemáticas Pessoas amadas Da sociedade Porque Ele amava As pessoas Ele ama as pessoas Você sabe Por que que Jesus Cristo Ele absorveu Aquela mulher Que estava prestes A ser apedrejada Porque Ele amou Aquela mulher Ele amou O batimeu Ele amou Os ladrões Na cruz Ele amou Eu e você Por isso que nós Estamos aqui Nesta noite Quem concorda comigo Fique em pé Por favor Oh, aleluia Glória a Deus Entregue a sua vida Para Ele Deixa eu dizer uma coisa Eu já vou encerrar Todos nós Que viemos a Deus A gente vem Por causa de um problema Eu, eu, eu Foi vícios Em droga Outros Enfermidade Outros Problemas financeiras Não tem problema Irmão, tem gente Que critica isso O que que é isso Irmão O que que é isso Ou seja Não é melhor Você vir aqui Fazer uma campanha Onde é que você iria Você iria aonde Você veio aqui O que Ele trouxe aqui Um problema no seu casamento Um problema financeiro Um problema das drogas E você veio Esta é a vontade de Deus Você começa a fazer a campanha Quando você chega aqui Você começa a ser instruído Pela palavra Você começa a ser confrontado Pela palavra Você começa a ouvir Coisas que você nunca ouvia Aí O seu problema Que era o seu problema Financeiro O problema do relacionamento Conjugal O problema com o filho É mudar a sua vida Aí você faz como esses caras Por que que o Senhor Não entra na nossa casa Claro que eu entro Aí quando eu entro Eu vou falar do partido pão Eu vou falar do meu amor Você vai ser confrontado Pela minha palavra E ele começa a colocar as coisas Você está acontecendo na sua vida Volta e meia Você tem uma vontade de orar Mas eu não sei orar E você começa a falar algumas coisas E você começa a ser tocado por Deus É Deus que está se relacionando com você Você está entendendo o amor de Deus O amor de Deus está sendo derramado Sobre a sua vida A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado É um amor Ousado É um amor infinito É um amor sem explicação É um amor que muda mesmo Te deixa louco por Jesus Te deixa apaixonado por Jesus A ponto de homens Darem a sua vida Por amor a Cristo Aleluia Eu gosto dessa canção Que eles vão cantar aí Ousado amor É esse Celebra ele Aleluia Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Supraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante De infinito Ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso lembrar Nem merecer Mesmo assim Se entregou Oh, impressionante De infinito Ousado amor de Deus Abra o seu coração E lembra ele Oh, impressionante Inimigo eu fui Mas teu amor Mas teu amor lutou Pra mim Oh, impressionante Oh, impressionante Então Deus não vai dar maior prova de amor Do que essa Amém Mas só o amor de Deus Mesmo que Deus me ame Ele não consegue me salvar Só porque me ama Só porque me ama Quando a Bíblia diz que ele nos amou Em nossos delitos e pecados Isso não resolve o problema O que resolve o pastor? Eu corresponder a esse amor Como é que eu correspondo a esse amor? Para que? Esse é o propósito Deus Amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho de gênito Propósito Para que? Todo aquele Que nele creche Não pereça Mas tenha a vida eterna Amém? Então O amor de Deus Revelou Jesus Como salvador E qual é a resposta do ser humano? Crer Na prova física Deste amor Que é Jesus Quando eu creio Na prova física Deste amor Que é Jesus Então isto faz Com que este amor Tenha sentido Significado Eu me acude Eu dou um presente A você E você Jogar lá no canto E não dar valor Você não vai desfrutar Mesmo que quem deu Deu com muito amor Mas ele não vai ter sentido nenhum Se você não usar Não desfrutar Então Jesus deu O Pai deu Jesus Para que você desfrute dele Junto com ele Vem paz Vem a devolução Daquilo que perdemos Lá no Éden Ele devolve Jesus é o caminho De volta para o Éden Amém? É o caminho É o caminho De volta A pureza É o caminho De volta A verdade É o caminho De volta A eternidade É o caminho Que foi Interrompido Lá no Éden Pelo pecado Que Deus ajude A cada um de nós Se tiver alguém Nessa noite Que ainda não entregou Sua vida a Jesus Que está Começando a conhecer Esse amor E hoje Pastor Eu quero entregar Minha vida a Jesus E reconhecer Esse amor Tem alguém Que ainda não fez isso Se tiver Eu quero orar Para você Tem alguém Que ainda não entregou Sua vida a Jesus Se tiver Nós vamos orar Agora Para você Todos aqui Já entregaram Sua vida a Jesus Já receberam O presente De Deus E o resultado Foi Ter entregue Recebido Este amor Maravilhoso Amém Queridos Que Deus abençoe Sua vida Deus continue Abençoando O pastor Davi E de vez em quando É bom a gente Prestar atenção Em quem está Andando com a gente Que às vezes Pode ser Que Jesus Esteja por perto Dizendo Eu estou aqui Para te ajudar Rapaz Você às vezes Fica meio Confuso Eu estou aqui Por perto Para te devolver De volta O sentido de viver A alegria de viver Amém Já foi dado Os avisos Nós vamos orar agora E agradecer a Deus Por este amor maravilhoso Pela palavra Que nós ouvimos Aqui nesta noite Levante as tuas mãos Para o céu Aleluia E agradeça a Deus Por este amor maravilhoso Que se revelou Lá no Calvário Pai nós oramos Nesta hora Oramos por teus filhos Que vieram ao templo Nesta noite Que ouviram a tua palavra Senhor Que entendem Senhor O verdadeiro amor De Deus revelado Através de Jesus Cristo Na manjedoura Através de Jesus Cristo Na cruz do Calvário Através de Jesus Na ressurreição Através de todas as promessas Contidas na tua palavra Que dizem respeito A cada um de nós Abençoa teu povo Guarda eles Debaixo deste amor glorioso Senhor Este amor revelado Como pastor Como pai Como amigo Este amor revelado Tão profundamente Amor que nos busca Amor que nos espera Amor que nos encontra Amor que nos abraça Amor que nos perdoa Que os teus filhos Possam Senhor Realmente reconhecer Este grande amor De Deus Guarda cada um deles Guarda cada família Para a glória Do nome de Jesus Pai Nós oramos Amém E amém Que o Senhor Abençoe tua casa Tua família Que Deus abençoe O emprego que te deu Para sustentar a sua família Que aquela porta Não se feche Que ela continue aberta Porque foi Deus Que abriu para você Que o Senhor Abençoe a empresa Que serve de início Para Deus Todos os dias Que aquela empresa Prospere Porque as mãos de Deus Estão lá com você E que o Senhor Abençoe o veículo Que você viaja Todos os dias Seja protegido Pelo Senhor E que a graça De Deus Que a graça De nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus É a comunhão Do Espírito Santo Sobre todo o povo De Deus E todos digam Amém Vão em paz Queridos Senhor Nos acompanhe Em nome de Jesus Amém 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 Amém